O Cuscão Preto O Cuscão Preto Me fez dança em gratidão Me feriu o coração Mas chegou a minha vez O Cuscão Preto Vive agora abandonado E a menina ao meu lado Passeia de te ao rei O Cuscão Preto Me fez dança em gratidão Me feriu o coração Mas chegou a minha vez O Cuscão Preto Vive agora abandonado E a menina ao meu lado Passeia de te ao rei O Cuscão Preto Mas claro eu disse a ele Isso todo homem quer E se for mulher bonita Eu aceito a companhia Pode escrever num papel Que outra lua de mel Faremos com alegria Mulher é comigo Mesmo eu aceito a qualquer hora Mulher quer ficar comigo Nunca mais quer ir embora Eu estou com a cabeça Cheia de tantas mulheres Mas sempre cabe mais uma Se acaso me quiserem A todas as mulheres do mundo Dedico esta canção Que eu canto nesses versos Tirado do coração Pode ser loira ou morena Sem quiser os beijos meus Eu não sou alto nem baixo Se existe um homem macho O baita macho sou eu Mulher é comigo Mulher é comigo Mesmo eu aceito a qualquer hora Mulher quer ficar comigo Nunca mais quer ir embora Eu estou com a cabeça Cheia de tantas mulheres Mas sempre cabe mais uma Se acaso me quiserem Música 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 Jesus, 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 Jesus. Meu querido Jesus, nosso Rei e Salvador, nosso Pai Celestial, que devemos adorar. Meu querido Jesus, morreu pegado na cruz para todos nos salvar. Meu querido Jesus, precisamos da sua ajuda para nós viver em paz. Meu querido Jesus, eu nunca te esqueci e não te esquecerei jamais. Meu querido Jesus, eu nunca te esqueci e não te esquecerei jamais. Jesus, 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 Jesus. Jesus, meu querido Jesus, olha em nós aqui na terra. Derramar sua menção, vai conforto a todos lá. Meu querido Jesus, precisamos da sua luz para nossas vidas iluminar. Meu querido Jesus, serei sempre seu amigo. Atendei os meus pedidos, que faço com devoção. Meu querido Jesus, ao nosso imenso Brasil, derramai sua benção. Meu querido Jesus, ao nosso imenso Brasil, derramai sua benção. Meu querido Jesus, o nosso imenso Brasil, derramai sua benção. Para te escrever essa carta, fui na sombra de um pé de alegria. Um bem verdente à esperança, que ainda tenho por ti. Lá lembrei nosso amor, que há tempo correspondi. Mas hoje tu me desprezas Não sei o mal que eu lhe fiz A caneta significa Sua mão e seus dedinhos Me apertei muitas vezes Mas você estava fingindo Esta folha de papel Representa meu carinho Que a tinta roxa cobriu Meus plantos choram sozinho O meu pobre coração É um envelope fechado As três dobras desta folha É meu sofrimento dobrado Você lua é a saudade Dentro do peito guardado Carimbo preto é paixão Desse triste e desprezado Ao receber esta carta Quando o envelope abri Meu coração também abre Esperando retribuir Ao ler você compreende O que ela mesma te diz A lembra do juramento De nós juntos viver feliz O que você está esperando A lembra do juramento A lembra do juramento A lembra do juramento A lembra do juramento O que ela mesma te diz Recordo com saudade Teus encantos, mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci no campo Muito longe numa tarde Hoje só fico saudade De um amor que se desfez Assim nasceu O nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu sei Porque esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele tem meu coração Música O tempo foi passando E as campinas Fedejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado, mercedita Esta lembrança Dança palpita A minha triste canção Assim nasceu O nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor E assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele tem Meu coração E assim me fez compreender Preferia não ter conhecido, preferia não ter te encontrado, preferia não ter amizade, muito menos ser seu namorado. Fui seu noivo há quase dois anos, fiz de tudo pra unir nosso amor, mas seu desejo foi me abandonar, deixando minha alma em prantos e dor. Agora o que devo fazer é não vê-la nunca mais, para não recordar os momentos que foram bacana demais. Só Deus sabe o que já sofri, só Deus sabe o que já passei, hoje vivo curtindo a saudade, recordando de quem tanto amei. A aliança que ela devolveu, está sem valor, pra que serve então? Quem sou eu nesse mundo tão grande, para impedir nossa separação? Jesus Cristo que é o rei do mundo, nem ele pôde livrar da traição. Meu coração que cantava em festa, canta com o texto da ingratidão. Eu já me cansei de viver sozinho, sem um carinho, sem um amor. Já sofri demais nesse mundo louco, sempre seguindo o rumo do nada. Eu já me cansei de dormir sozinho, em minha cama sempre gelada. Já é meio de junho, o inverno chegou, assim sozinho não vou ficar. Eu já decidi, eu vou arrumar um cobertor de orelha, pra minha cama esquentar. É só assim que a minha vida vai mudar. Eu preciso sim, eu preciso arrumar um cobertor de orelha, para mim se agasalhar. Eu já me cansei de viver sozinho, sem um carinho, sem um amor. Eu já me cansei de esperar, alguém que acalme a minha dor. Já sofri demais nesse mundo louco, sempre seguindo o rumo do nada. Eu já me cansei de dormir sozinho, em minha cama sempre gelada. Já me cansei de dormir sozinho, em minha cama chegou, assim sozinho não vou ficar. Eu já decidi, eu vou arrumar um cobertor de orelha, pra minha cama esquentar. É só assim que a minha vida vai mudar. Eu preciso sim, eu preciso arrumar um cobertor de orelha, para mim se agasalhar. É só assim que a minha vida vai mudar. Essa noite é a noite do nosso amor Essa noite nós precisamos aproveitar o tempo Essa noite nós vamos se amar demais, meu bem Porque eu tenho a certeza que um novo dia logo vem Deixa a chuva cair e o vento sobrar Encoce seu corpo no meu e vamos amar Eu quero sentir seu calor, matar meus desejos que ele me dá Eu quero fazer dessa noite Nossa noite mais bela da vir me dá Deixa a chuva cair e o vento sobrar Encoce seu corpo no meu e vamos amar Eu quero sentir seu calor, matar meus desejos querida Eu quero fazer dessa noite Nossa noite mais bela Mais bela da vida Eu não posso deixar de expressar um sentimento Tão profundo que eu sinto por você Meu amor, não me ignores Não me faças parecer Eu preciso cicatrizar essa ferida Que em meu peito que em meu peito Nesse momento eu me encontro A suplicar o seu amor Não suporto mais viver Assim tão triste A sofrer Meu sentimento está ferido Pelo orgulho que há em ti Venha logo Devolver O que perdi Nesse momento eu me encontro A suplicar o seu amor A suplicar o seu amor A suplicar o seu amor Não suporto mais viver Assim tão triste Assim tão triste A sofrer Meu sentimento está ferido Pelo orgulho que há em ti Venha logo Devolver O que perdi Viva 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 Partido Não fique triste, meu amigo carreiro Não fique em desespero, recordando o passado Sei que é difícil esquecer sua boiada Companheira de jornada, puxando o carro pesado Você recorda a canção que você cantava Tocando a boiada naquele estradão sem fim Você cantava e a mata respondia E a boiada compreendia a sua canção assim Vamos, vamos boiada Vamos depressa, precisamos de chegar Lá bem distante, minha esposa e meus filhinhos Com saudade espera eu chegar Carreiro amigo, a vida é mesmo assim O tempo passa e não volta E a velhice vem chegando Sua boiada com certeza já morreu E o carro apodreceu Debaixo do pé de jango Carro amigo, hoje tudo se acabou O progresso interrompeu Sua vida de carreiro Não fique triste Se conforma novamente Faz de conta que o seu carro É o expresso boiadeiro Vamos, vamos boiada Vamos depressa, precisamos de chegar Lá bem distante, minha esposa e meus filhinhos Com saudade espera eu chegar Lá bem distante, minha esposa e meus filhinhos Com saudade espera eu chegar Lá bem distante, minha esposa e meus filhinhos Lá bem distante, minha esposa e meus filhinhos Com saudade espera eu chegar Meu amor, se tu soubesse Quanto eu sofro por você Os meus olhos tão cansados De chorar na solidão Faço os dias e faço as noites Só pensando em você Ô meu Deus quanto padece Ô meu pobre coração Quem você está amando Só pensa em me enganar Eu te amo de verdade Você vive a desprezar Faço tudo nessa vida Pra ganhar seu coração Pra ganhar seu coração Ô querida eu lhe peço Que me tenha compaixão Ô meu amor Venhas comigo De braços abertos Aqui te esperarei O meu desejo É viver contigo Sem teu carinho Eu sei que não viver Quem você está amando Só pensa em me enganar Quem você está amando Sempre a desprezar Sempre a desprezar Faço tudo nessa vida Pra ganhar seu coração Ô querida eu lhe peço Que me tenha compaixão Ô meu amor Venhas comigo De braços abertos Aqui te esperarei O meu desejo É viver contigo Sem teu carinho Eu sei que não me vê Coração que dói, dói Vai doendo sem parar Coração que dói, dói Dói, dói Por alguém que não quer lhe amar Coração apaixonado Deixa de ser amoroso Seja um coração fingido E não sofra por amor Coração não sejas tonto Não se luta com ninguém Quando o amor não dá certo Procura um outro alguém Coração que dói, dói Vai doendo sem parar Coração que dói, dói Por alguém que não quer lhe amar Coração, o nosso mundo Está cheio de tanta maldade Quem ama sofre demais Na triste infelicidade Coração que dói, dói Coração sejas carrasco É esse o jeito que tem Arruma cinquenta amores Mas não gama rei, ninguém Coração sejas carrasco É esse o jeito que tem Arruma cinquenta amores Mas não gama rei, ninguém É esse o jeito que não dá para Kiração, o nosso mundo Coração, o nosso mundo É esse o jeito que tem